Beleza, beleza, meus nobres, alô vocês! Obrigado aí de novo pelo carinho de vocês estarem aqui nos acompanhando. Meus queridos, hoje é vídeo do nosso contribuinte, aí o Oswaldo São Paulo vai apresentar muitas moedas boas aí, valiosas, pra quem quiser tá completando aí a sua coleção do real, o seu álbum, com moedas nobres, moedas assim, flor de cune, novinhas, patrão. Moedas de um real, vinte e cinco centavos, de cinco centavos, dez centavos, olha, tem um real de dois mil e dezesseis, viu? Mas antes vocês vão conferir aí com ele, é um chamado para o quê? Para um evento numismático nobríssimo que vai acontecer. Vai lá, Oswaldo, é contigo, meu irmão, vamos ver! Hoje tem feira! Direto pro canal R Santos, Oswaldo São Paulo. Bom dia, boa tarde, boa noite, quem fala aqui é seu amigo Oswaldo São Paulo. Vou avisar para os senhores e senhoras, aqui no Hotel Excélsio, dia oito do sete, feira numismática, no centro de São Paulo. Próximo vídeo é que passo o endereço direto, mas quem é de São Paulo já sabe, mas dia oito, feira no Hotel Excélsio em São Paulo. Meus amigos, olha, olha que beleza, olha que moeda, olha o show, olha que coisa linda, chega a brilhar. Essa moeda é apelidada como o sol, olha esse expositor, ó, tá vendo esse expositor? É um novo expositor, tá para chegar mais, ó, tinha vinte unidades desse expositor, ele é bem bonito, olha a qualidade desse expositor, ele é bem bonito, vendi todos os expositor a vinte e cinco reais, ele gira conforme a moeda. Ele é um expositor que fica bem aqui, ó, tá vendo? Quadradinho, olha, que expositor bonito. Meus amigos, me fale aqui, essa moeda, vou aumentar o zoom, vou aumentar o zoom, vou aumentar o zoom, vou aumentar o zoom aqui, ó. Essa moeda é uma moeda 2021 de um real, quem quiser eu tenho, tenho a vontade a doze reais, quiser vinte, trinta, sachê fechado, tô vendendo a cento e quarenta reais. Reais, sachê dois mil e vinte e um, tô vendendo a cento e quarenta reais, de um real. E essa moeda, doze reais, doze reais, doze reais, essa moeda, para completar algo. Esse expositor vai chegar mais, por enquanto acabou, a vinte e cinco reais, tenho bastante. Tem essa moeda também nesse expositor, dá para os senhores verem, ó, vinte e cinco centavos, flor de cunho, dois mil e dezessete. Apelidar essa moeda como espelho, brilha mais que o espelho, meus amigos, é impressionante. Olha, dois mil e dezessete, por apenas sete reais, tenho mais de quatrocentas peças, sete reais, flor de cunho. E tá nesse expositor também maravilhoso, olha, que expositor lindo. O meu acabou todos, todos, só tenho esses dois aqui, que eu coloquei as moedas para mostrar. dois mil e vinte e um, flor de cunho, olha que moeda linda, olha que coisa linda, dois mil e vinte e um, apenas três reais, flor de cunho, dois mil e vinte e um. Tenho bastante peças, dois mil e vinte e um, tenho dois mil e dezessete, nessa qualidade, meus amigos, olha, ó, que moeda linda, vou aumentar o foco. Vou aumentar o foco, para os senhores verem, olha que moeda linda, três reais, quem quiser, dois mil e dezessete, tem de cinco centavos, tem de dez centavos, tem de um real, chegou de pacote, meus amigos, olha. Olha, como eu mostrei no expositor, essa moeda aqui, flor de cunho, dois mil e dezessete, por sete reais, acima de dez peças, eu faço cinco reais, flor de cunho, olha. Eu nunca vi uma moeda brilhar tanto desse jeito, dois mil e dezesseis, flor de cunho, vinte e cinco centavos, a menos cunhado do plano real, olha a qualidade dessa moeda, eu fico espantado. Osvaldo São Paulo, dois mil e dezesseis, de vinte e cinco centavos, o sachê já tá custando de quinhentos a seiscentos reais, quem quiser, eu tenho a vinte e cinco reais, a vinte e cinco reais, flor de cunho, dois mil e dezesseis. Tem uma novidade aqui que eu vou mostrar para os senhores, para os senhores e senhoras, olha, ó, um centavo, um centavo, tem noventa e quatro, noventa e cinco, noventa e seis e noventa e sete, tenho, ó, tenho, eu tenho mais de mil peças e um centavo. Ah, você pegou no garimpo? Não, peguei no garimpo, moeda de real, eu tenho desde que saiu real, eu coleciono moedas, mas é de tonelada, quem precisar de moeda de um real da primeira família, tenho, e também eu tenho da segunda família, olha, isso aqui é só uma amostra, ó, moeda de um centavo, quem quiser completar algo, e olha as qualidades dessas moedas, não tem risco, não tem, essas moedas estão guardadas há mais de quinze, dezesseis anos comigo, aproveita, meus amigos, quem quiser moeda de um centavo, eu tenho um centavo de real. Dá uma olhadinha, ó, Frode Cunho 2017, eu abri uns quatro, cinco sachê, muitos amigos perguntam, eu só preciso uma pra completar o álbum, e eu não tava tendo, é, 2017, 16, 15, então eu abri, olha, 2017, 2017, por apenas cinco reais, ó, dá uma olhadinha nessa moeda, meus amigos, olha, ó, parece um sol, olha, 2015, ó, seis reais, Frode Cunho, quem quer completar álbum, 2015, Frode Cunho, 2016, e dezesseis, moeda difícil de encontrar, olha, 2016, seis reais, ó, quem quiser pode me procurar, tô com, tem de dez centavos, quer dez centavos, ó, quem quer moeda de dez centavos, ó, 2017, ó, moeda de dez centavos, Frode Cunho 2017, ó, olha que coisa linda, ó, por apenas sete reais, moeda dois mil e vinte e dois, quem quer, dois mil e vinte e dois, de dez centavos, por apenas oito reais, oito reais, quem levar acima de dez peças, eu faço cinco reais, ó, dois mil e vinte e dois, quem quer, também dois mil e vinte e um, também tem, ó, cinco reais, dois mil e vinte e um, quem quiser dois mil e dezessete, também tem dois mil e dezessete, tem dois mil e dezesseis, dois mil e dezesseis, eu tenho um dois mil e dezesseis, aqui, ó, dois mil e quinze, mas eu tenho dois mil e dezesseis, dois mil e quinze, dois mil e dezessete, dois mil e dezoito, quem quiser só me ligar peças única tem de um centavo cinco centavos 25 centavos eu tenho bastante bastante moedas eu tenho bastante moedas